Ele é o responsável por curas maravilhosas, fenômenos que ninguém consegue entender vem sendo realizado por Valtemiro Santiago. Eu dou um sopro e ela é curado em nome de Jesus! E se essa doença não sair do copo dela, eu nunca fui ungido de Deus! Apesar da ciência ter avançado e continuar avançando no novo século, esses eventos que muitos chamam de milagres parece não ter uma explicação lógica ou racional. O milagre é a realização do impossível. Só há um ser que pode fazer o impossível, que é Deus. Que segredos há por trás desses fenômenos? Levantou o paralítico, igreja! Outro lá! Outro paralítico lá levantou! É um milagre atrás do outro! Na Bíblia Sagrada, há diversos relatos de Jesus realizando milagres. Jesus Cristo curou um sudo tocando em seus ouvidos e sua língua. Ele ungiu com lama e saliva o olho de um cego de nascença e este recuperou a vista. E também com sua palavra e usando as mãos, ele fez um paralítico caminhar. Ao todo foram 27 milagres. O milagre é a realização do impossível. Nunca houve um homem na face da terra que pudesse fazer milagre a não ser Jesus Cristo. E se você estimula a fé... Aliás, Jesus estimulou a fé das pessoas. E é esses feitos milagrosos relatados na Bíblia que costumam influenciar bastante os supostos curandeiros da atualidade, como o religioso Valdemiro Santiago. A Mundial do Poder de Deus hoje tem como sede no Brás, em São Paulo. E é nesse lugar que fiéis do Brasil inteiro vêm receber seus milagres. Diante do povo está ele, Valdemiro. Um líder religioso que gera fenômeno assombroso. Deus maravilhoso. É muito milagre. Para os fiéis, ele possui poderes com quais realiza milagres surpreendentes. Como o caso desse homem coberto de lepra, que o próprio Valdemiro se surpreendeu diante da cura. Muitos casos me impressionaram até hoje nessa missão, nessa obra. Também casos de leprosos que foram purificados. Outro caso bastante inexplicável é o dessa menina chamada Anne, que sofreu um acidente de moto. Foi levada para o hospital gravemente ferida, ficando entre a vida e a morte. Mas foi através da Igreja Mundial do Poder de Deus, em que a oração milagrosa de Valdemiro salvou sua vida. Enquanto as pessoas se aproximam dessas crenças, outras se mantêm bem distantes. E vem nesses casos de fiéis que afirmam receber o milagre, a existência de manipulação psicológica por parte dos líderes curadores. Isso sem contar os casos em que o milagre é uma farsa mesmo. Vamos conhecer agora pessoas que foram em busca de um milagre de Valdemiro e acabaram apenas sendo frustrado. A Igreja Neopentecostal Mundial do Poder de Deus está sempre lotado de fiéis que vêm de todos os cantos do Brasil em busca de uma cura. E foi num desses cultos que Dona Guirma, que sofria de surdez, veio para também receber o milagre. Eu não escuto. Você é o quê? Não escuto nada. E diante do poderoso Valdemiro Santiago, tudo pode acontecer. Como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Então de Deus Jesus, através das suas mãos eu ser curada. Ó bispo, anda fechar os olhos. Espírito surdo, sai dos ouvidos desta mulher. Em nome de Jesus. Tira a mão do rosto dela. Qual o seu nome? Eu gostaria que você... Qual o seu nome? Que eu tirasse essa barulhada. Está surda ainda então. Fecha os olhos de novo. Anda fechar os olhos de novo. Fecha os olhos de novo. É, parece que a mulher ainda continua surda. Bom, vai ver que o milagre vem aos poucos. Então o apóstolo ora de novo. Eu disse pra você sair. Eu disse em nome de Jesus. Pode tirar. Olha pra mim. Seu nome. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não. Então vem cá. E a mulher continua ainda sem ouvir. Ela demonstra seu desejo de ser curada de uma maneira comovente e verdadeira. Mas veja o semblante dela de decepção. É, com um sopro ungido desse, ela é curada. Seu nome? Seu nome? Irma. 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 É, parece que esse milagre está difícil, hein? Observe o semblante dela. Mas esse semblante dela não demonstra alguém que acabara de receber a cura. Mas Valdemiro insiste. Irma de quem? Quem eu sou? Irma de quem? Irma Lúcia Pasqualino Lopes. Olha a frustração total dela, não acha? A partir de hoje, meu Deus restabelece a sua audição. Fala assim, eu estou curada em nome de Jesus. Olha pra mim. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Meu brother, a coisa ficou feia. Percebeu que a mulher repete outras palavras? Isso apenas confirma que a mesma não foi curada. Vamos ouvir de novo pra que não fique dúvidas. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou iluminada por Jesus. E Valdemiro finaliza dizendo que a mulher está curada. Sou curada por Jesus. Então está curada em nome de Jesus. É, seu Valdemiro. Vejo que você tentou de todas as maneiras, mas infelizmente o que vimos é que a senhora não foi curada. Que decepção, hein? Você pode até não gostar da gente, mas quando você quer ver milagre, você põe aqui nesse canal, não é verdade? O fato triste é que tudo isso que vemos não serviu pra nada. Apenas a mulher foi enganada. E o que vemos é a cara de pau e irresponsabilidade de um homem que, ao perceber o fracasso de suas orações diante de toda a igreja, inventa o milagre e afirma que a mulher está curada, quando na verdade não está. Então está curada em nome de Jesus. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não. O que mostramos nesse caso é uma alerta para todos, uma prova para não se deixar iludir por milagres. Não seja uma próxima vítima desses enganadores da fé. Leiam nas suas bíblias, porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, a ponto de enganar até mesmo os eleitos se fosse possível. Abram os olhos. Os cultos ao ar livre realizados pela Igreja Mundial é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades. Mas o caso que vamos mostrar é muito mais além. Trata-se desse homem que alega ser cego e foi curado pelo apóstolo. No meio do povo, ele recebe a cura e é levado até Valdemiro para testemunhar. Dá um abraço aqui, filhinho. Dá um abraço. Chegando, disse que o Deus... Falou para a senhora que estava... Fica calmo, fica calmo, filhinho. Fica calmo. Calma, qual é o nome dele? E preste bastante atenção ao que ele diz. Você está feliz, não está? Feliz, eu assisti o senhor 24 horas. Você ouve, né? Você ouvia na televisão? Eu ouvia o vulto. Só o vulto? Só o vulto. Você começou a ver o chapéu agora? Hã? Eu não ouvia, mal é má. Você está vendo? Ele falou o que é para a senhora? Isso, eu estou vendo o chapéu, eu estou vendo o coração do pano. Eu estou vendo o seu pastor, eu estou enxergando, eu vi ele. Ele era cego quando eu cheguei aqui, moço. Ele chegou para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! E para o delírio dos fiéis, o apóstolo afirma que o homem está curado. É para glorificar! Olha a alegria deste homem, começou a ver! Olha a felicidade dele ao voltar a ver. Muito comovente, não acha? É, mas você vai viver uma vida normal, Felipe. Você está feliz, não está? Lindo, assim, você ouve. Você ouve, né? Essa hora, eu vi de quatro horas, rapaz. Na televisão, eu passo. Você só ouvia. Eu só ouvia. Só o vulto. Mas, nesse episódio, será que tudo não passou de um milagre encenado? Ou simplesmente consequências do autoconvencimento originado na fé? Tipo, o homem não era totalmente cego e agiu pelo emocionalismo. Lindo, assim, você ouve de quatro horas. Você ouve, né? Bom, isso que ele fala já é uma pista para aquilo que está prestes a confirmar. E, na sua cidade, ele dá o seu esclarecimento, conforme vamos ouvir. Eu acompanhando aquele pastor, que eu levei, foi um chifre do satanai. É o Lagunha, mora no Vila Lagunha. Como? Ei, como que o pastor lá, o Valdomiro, você foi pedir cura para ele? Ele curou até o olho? Ele cura, rapaz. Ele curou até o olho? Curou nenhum. Aquilo ali é uma mafa que ele faz. Eu andando atrás daquele filho de uma égua, também foi de um c**o. O Lagunha! Aí, pessoal, o Lagunha aqui, vim na casa dele aqui, não vim lá não. Dá um tchau lá, Lagunha. Tchau! Conforme ouvimos, o próprio homem afirmando não ser curado, e que tudo não passou de uma farsa. É fato que a igreja do Valdemiro é conhecida por ter muitos milagres sobrenaturais. E a pergunta é, Satanás pode realizar milagres? E o apóstolo Paulo explica como é essa classificação dos milagres de Satanás. Conforme vamos ler o texto que diz, Ora, o aparecimento do Inigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais. Então, quando Paulo fala dos pretensos milagres de Satanás, ele chama suas obras de sinais e prodígios de mentira. E um dos significados é que os sinais e prodígios que Satanás realiza, São mentiras na medida em que são truques fraudulentos e não milagres verdadeiros, embora no campo teológico há uma divisão nessa questão. Estes sinais são mentirosos por serem fraudulentos e falsos, mas há sim os verdadeiros milagres feitos por Deus, tanto registrados na Bíblia, como os que acontecem nos dias de hoje. Mas a igreja atual enfrenta uma grave ameaça daqueles que querem reivindicar o poder e a autoridade apostólica, é fugir daqueles que têm tais pretensões. Por isso é sempre ler na Bíblia que, Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se há mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.